Rodou? Já rodei. Todo mundo rodou? Rodou? Rodei. É... Gosto do Asfalto? Take 5. Se quer saber o doce do asfalto, um belo almoço dá. Se perguntar com doce essa geva, só serve pro jantar. Poeiro sujo até que mata a sede, se a chuva não parar. Um para-raio apaga uma cidade, carrego o celular. Fumaça bem cheirada, não recicla o barato que ela dá. Fumaça bem guardada, não acende o fogo que não quer queimar. Asfalto congelado, não alivia a fome que no sangue dá. Asfalto bem cavado, não evita que se continue a cavar. Se quer saber o gosto do asfalto, um belo almoço dá. Se perguntar com doce essa geva, só serve pro jantar. Poeiro sujo até que mata a sede, se a chuva não parar. Um para-raio apaga uma cidade, carrego o celular. Fumaça bem cheirada, não recicla o barato que ela dá. Fumaça bem guardada, não acende o fogo que não quer queimar. Asfalto congelado, alivia a fome que no sangue dá. Asfalto bem cavado, não evita que se continue a cavar. A fome queimar a fome queimar, não se compra o barato queima vez. A esposa queimar a fome queimar o celular. A fome queimar a fome queimar, não desperdiçada. Lo caro demus ποussen do seu barato queimar. A fome queimar, não desenharia a fome queimar. Exagerado para espar. Legenda Adriana Zanotto